Vamos lá produção, clica aí pra mim nessa última publicação que ela fez pra gente ver a data dessa publicação, isso Foi a 8 horas, vamos dar uma olhada aqui nessa, apaixonada nessa agenda 2024 Você já fez a sua encomenda, maravilha, olha só Agenda de manicure, perfeito, mostrando o produto, que ela vai pro TikTok também Certo, maravilha, show de bola, tá? Postou a 8 horas, agora tira, pode fechar aí Essas fotos, ó, zero curtidas, vai aqui na do Panetone, uma curtida, vá, desce Duas curtidas, duas, aí aquela dali tá viradinha, pronto Essas fotos de Natal, que tá aqui no seu perfil, foi você que tirou a foto de mockup Bora lá, uma curtida, bora, vai passando aí, pode passar o mouse aí em cima dos outros 4, uma, vai descendo, 6, certo, vai descendo Vai descendo Certo, vai descendo aí Aí, para aí, esse daí mesmo, essas fotos, ó, eu já tô vendo aqui uma foto aqui de Júlia, acho que essa de Júlia é de coletiva Eu conheço algumas coletivas Tá? Livro de memórias da infância, vamos lá Vá descendo Descendo, vá descendo Vá descendo As canetinhas As fotos Eu quero saber de você o seguinte Essas fotos Falo sim, pronto, são mockup mesmo Não, nunca aprendo a vender com esses cursos Pode falar tudo, são mockup mesmo, pronto Aí que tá o grande problema O que hoje atrai mais no Instagram são vídeos, tá? Por isso que eu falo Comprou esses arquivos, eu não, jamais, jamais Eu, Ana, vou condenar vocês por vocês comprarem arte pronta Porque eu já passei pelo início E eu sei muito que é difícil fazer arte, tá? Pra quem está começando Depois que você desenrola, aí já foi Você vai embora Mas o início, realmente, ele é complicado, tá? Mas o que eu falo com vocês é o seguinte Comprou a arte, pronta Produz Porque olha só, olha só, Rafa, o que é que tá acontecendo O seu Instagram, ele tá só uma vitrine, tá? Ele só tá uma vitrine As pessoas podem entrar Você vê que a quantidade de seguidores Não influencia nisso daí Você pode ter 10 seguidores 10 seguidores Mas nem todo mundo que entra na sua loja Te segue Tem clientes que compram de você e não te seguem Tá? Tem outras pessoas, como outras papeleiras Que entra na sua loja Olha a sua loja e não te segue Certo? Então, as pessoas ficam naquelas de Ah, número de seguidores Gente, número de seguidores hoje não é nada, tá? Não é absolutamente nada O que faz acontecer na sua empresa É a movimentação da sua empresa Tá? É o seu movimentar na rede social Então, olha só O seu Instagram é um Instagram arrumado Um Instagram com fotos claras Tanto que eu tomei um susto Eu disse, não, não é possível Então, vamos analisar Você já fez a última postagem A oito horas Sobe aí mais um pouquinho Pra eu dar uma olhadinha A penúltima postagem Tá? Mas aí o que é? Desce aí Clica nesse daí pra eu dar uma olhadinha Aí, há um dia Tira aí esse Clica no outro Isso Há um dia Que são as caixinhas de panetone Mas aí o que é que você tem que fazer? Tá? O que é que você Olha o conselho que eu vou lhe dar Aqui na sua biografia Te ajuda a transformar datas especiais Em momentos inesquecíveis Vamos lá A sua biografia Ela tem que estar escrito ali O com que você trabalha Você trabalha com o que? Te ajuda a transformar datas especiais Em momentos inesquecíveis Você pode trabalhar com diversas coisas Você trabalha com a papelaria Te ajuda a transformar Né? Ou melhor Transforma o papel Papéis, né? De datas especiais Em momentos inesquecíveis Tá? Você tem que informar aqui Na sua biografia Com o que você trabalha Até pro algoritmo Né? Que chama algoritmo Do Instagram Ele lhe ajudar A direcionar isso aí Porque aqui Te ajuda a transformar Datas especiais Em momentos inesquecíveis Qualquer pessoa Um fotógrafo Um psicólogo Entendeu? Um Uma decoradora Um buffet De comida Todas essas pessoas Podem ajudar Né? Uma Ceremonialista Então você tem que ser Mais específicas aí Tem serviço de festa E entretenimento Né? Aí você tem que colocar Papelaria personalizada Sua loja online Certo? A loja online Já tem aqui o link Do WhatsApp Então assim Na biografia Você tem que fazer Essas alterações Tá? Você envia pra todo o Brasil Você atende só na sua cidade Entendeu? Você faz entrega Pedido Aí você não coloca Só o link do WhatsApp Para pedidos Aí você bota Uma setinha pra baixo Deixa o link do WhatsApp Outra coisa Outra coisa É abrir aí uma Uma Porque o seu Instagram Ele está arrumado Ele está no Instagram Arrumado Tá? Outra coisa Que você tem que trabalhar Muito Sabe? Que é os stories Tá? Trabalha os stories Todo dia Todo dia tem que ter stories Se tiver vergonha de aparecer Mostra produto É o que eu falo Você está começando Na papelaria personalizada agora Ou qualquer outra coisa Que você vai fazer Digamos que você vai montar Em uma loja física Tá? Vamos lá Você vai montar Uma loja física Certo? Beleza Aí você monta Essa loja física Você monta não Você aluga o ponto Ou seja Você alugou o ponto Você já está tendo um custo Que é o custo de aluguel Certo? Normalmente Um ponto comercial Quando é um ponto assim Local movimentado Eles nunca querem Um aluguel só Eles querem Dois ou mais aluguéis Aí adiantados Certo? Pronto Você alugou aí um espaço Só que aí Você vai ter que comprar Produtos Para poder Nos fornecedores Para poder você fazer estoque Para aquela loja Quando você inaugurar Aquela loja está cheia Né? Isso? Então tudo é o que? Investimento Então se você está aí Na papelaria personalizada Você comprou Né? Essas artes Pronto Está desse jeito Né? Como aqui ó Sobe só um pouquinho Produção Só para eu lhe mostrar uma coisa Sobe um pouquinho Isso Vai sobe mais um pouquinho Como aqui ó Tem aqui a foto Da sacolinha E a foto da 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 Eita Da caixinha de panetone Do mini panetone Certo? Aí eu vou lhe fazer Uma pergunta Você trabalha com silhuete Ou você trabalha com Na tesoura Por que eu estou lhe fazendo Essa pergunta? Porque aqui ó Nessa foto Tem um cordãozinho Quando o cliente Comprar com você Você vai entregar Para o cliente Com esse cordãozinho? Porque você tem que entregar Tudo Tudo Você tem que entregar Tudo Que está na foto Você vai entregar Com o cordãozinho Passa aí a foto Para eu ir vendo Na setinha Nessa mesma postagem Tá? Olha só esse cordãozinho Você tem esse cordãozinho Vermelho e branco Entendeu? Então por isso que eu falo É a qualidade da impressão É a mesma E olha Olha os detalhes Até da montagem Dessa caixa Que é a Emocap Ó Tá um pouquinho Falgadinho embaixo Não tá casando Em cima Então isso tudo Prejudica até você Então o interessante É compra O arquivo Produz o arquivo E você tira a foto Dos seus produtos Tira a foto E posta Corta na silhuete Maravilha Então o corte Ele vai ficar Um corte preciso Tá? Mas aí você tem que fazer Os produtos Porque até o seu cliente Ele consegue entender Se é ou não Tem clientes Que conseguem identificar Entendeu? Um exemplo Tem essa caixinha aqui Ó Essa postagem Que tá virada A dica da Essa daí Que tá virada Promoção válida Enquanto tiver vagas disponíveis Faça já Sua encomenda Não é assim Aí vem A imagem virada Promoção Kit personalizados Em qualquer tema 10 caixa milk 10 caixas pirâmide 10 caixa maleta De 105 reais Por 84,90 Seu produto Tá bonito? Sim Mas isso não chama A atenção do cliente Você quer ver uma coisa? Você quer ver o que vai Chamar a atenção do seu cliente? Faz um portfólio Você vai fazer Um portfólio Certo? Um só Escolha aí Cadê? Deixa eu ver se tem algum kit Aí pra poder mostrar Vai descendo aí Um kit de caixinha Vá Vá Peraí Sobe aí um pouquinho Não, isso aí é maletinha Vá descendo Você tem alguma encomenda Pra produzir? Peraí Rafa, você tem alguma encomenda Pra produzir? Pronto A Rafa colocou Sim, entrega igualzinho Então tá perfeito Se você entrega igualzinho Tá perfeito Tá? Você tem alguma encomenda aí Pra você produzir Pra entregar pra algum cliente? Vai descendo aí pra eu ver Que o que está faltando Pra você vender É você movimentar Sua rede social É você movimentar Que sua rede social Ela está ótima Só tem algumas fotos Que você precisa tirar É... Uma foto mais nítida Tá? E fazer foto Dos seus produtos Você tem que confeccionar devagar Você tem que confeccionar E tirar foto Dos seus produtos Vou fazer tudo Que você falar Olha só Monta um kit É porque eu estou procurando Algum kit de papelaria aqui Eu não estou achando Só achei aquele de lá de cima Que você comprou arte Não tem problema Faz um kit Você tem algum kit promocional Ou um kit normal Vamos olhar os stories A logo está tão mimosa A logo está tão mimosa Vamos aí Olhando os stories Boa noite Produzindo coleção de Natal Breve lançamento Dessas lindezas Pro Natal Pronto Olha só Olha só Você já deu o que você tem que ver Você já deu o que você tem que ver Você já deu a entrada Fala pra mim Fala pra mim Descrição Kit mesversário Kit mesversário Você só colocou Kit mesversário Então você poderia colocar Uma descrição melhor Olha mamãe Olha que lindo Esse kit mesversário Da Ana Vitória Ana Vitória vai fazer Sete meses Olha o que a mamãe escolheu Esse kit mesversário É o kit tal Aí você coloca o nome Do seu kit Ele é composto por X caixa disso X caixa daquilo X caixa daquilo X topper Uma banderola Entendeu? Uma faixa Com X X Bandeirolas Certo? Olha que coisa linda Então Se você gostou desse kit E você também Quer fazer Para o seu filho Vai na bio Clica no link do whatsapp E venha falar comigo no whatsapp Ah lembrando Lembrando Fazemos todos os temas Certo? Tem que trabalhar dessa forma Tem que fazer A chamada para a ação E tem que explicar O que é aquilo ali E uma coisa Que eu sempre falo Tem muita gente Que fala Que não funciona Funciona assim Coloca hashtag Porque quando eu quero Pesquisar alguma coisa Eu pesquiso pela hashtag Se eu quero pesquisar Alguma coisa de safari Eu pesquiso lá Hashtag Personalizado safari Safari personalizado Decoração safari Entendeu? Então coloca Você bota a sua descrição ali Tá? Aí você dá um espaço Depois desse espaço Que você der Você vai e coloca As hashtags Tá? E o Instagram permite Que você coloque Até 30 hashtags Bora lá Para a próxima foto Tá? A foto está linda Muito linda Gostei Iluminação muito boa Tem algumas coisinhas Assim de sombra Mas isso aí é o mínimo É o mínimo 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 Que isso daí Não empata em nada Porque mostrando Até esses mínimos detalhezinhos Assim O cliente vê Que é uma foto Que não é tratada Porque as vezes os clientes Têm muita preocupação Com isso Tá? Ali também Naquele kit Faltou o que? Faltou uma filmagem Você pegar Você filmou Tenho medo Dos direitos autorais É Mas enquanto Porque se eles forem Me chamar Eles vão me chamar Para você tirar Chamou para tirar Você tira Você tira do seu perfil Mas guarda as fotos Porque se o seu cliente Te chamar No No privado Tá? Aí você manda E aí na situação Da Dos direitos autorais É só você não colocar A logo A O nome da mini Você só coloca assim É Hashtag Kit Mesversário Entendeu? Bota assim Hashtag Kit Mesversário Hashtag Papelaria Personalizada Vai colocando Hashtags Assim E não coloca O tema No caso De temas comerciais Você não coloca Hashtag Tema Certo? Bora lá Caixa Maletinha Com laço Pronto Caixa Maletinha Com laço Mas aí você tinha que fazer Uma descrição Dessa caixa Que aí é continuidade Daquele kit Não é isso? Fazer uma descrição Melhor Da caixa Direitinho E chamando o cliente Para a ação Sempre assim Gostou desse produto? Fazemos em todos os temas Clica no link da bio E venha falar comigo no whatsapp Em tudo Você tem que fazer chamada Para o cliente Em tudo Em tudo Você tem que fazer chamada Para o cliente Bora ver a próxima Aí dá continuidade Aí caixa pirâmide Entendeu? Tem que fazer chamada Tá linda Tá linda as fotos Tá muito linda Veja a outra foto Que tá aqui dentro Dessa publicação Outra foto Isso Tá muito linda Suas fotos Tá muito linda Só tem que aí Que trabalhar A descrição Tem que trabalhar A descrição Porque as vezes O cliente chega Ele lê E você tem que trabalhar A descrição Lu Será que posso Postar o kit Do cliente De entrega Tipo filmar Mostrar como está sendo Produzido Antes de entregar Pode sim Você não pode Marcar o cliente Mas você pode sim Pode filmar É o seu trabalho É a divulgação Do seu trabalho Se porventura Né Pode acontecer assim Pode acontecer De O seu cliente Ser perto ali Ser de amizade Próxima Né E pessoas Que já lhe segue Ali Aí O personalizado Claro Com o nome Do adulto Ou da criança Não sei Aí a pessoa Pode chegar pra você E falar assim Ô Odri Não poste por agora não Porque senão Fulana vai ver No seu Instagram E aí vai ser surpresa E por questão de ética Né E pra não estragar Surpresa Aí você segura Quando passar a festa Você vai e posta Mas em relação a isso aí Você pode postar sim É o seu trabalho Quem tá ali Seguindo ali É a mamãe É o seu trabalho E outra O que eu faço muito aqui Eu posto Tá E quando eu posto A mamãe vê Que eu postei Porque ela tá acompanhando Minha rede social E ela acaba me indicando Pra outras pessoas O produto nem chegou Pra ela ainda E ela acaba me indicando Como aconteceu Várias vezes comigo A mamãe chega na publicação E bota assim Bota o arroba Ó Essa moça daqui Que fez os personalizados Da minha festa Ó Essa empresa que fez os personalizados Da minha festa Tá Então é muito bom Porque isso daí Já vai gerar o que? A partir do momento Que ela coloca lá Na publicação Que foi essa empresa Que fez os personalizados Da festa Então outros clientes Já vai ver Que aquela cliente Está indicando A sua empresa Pra outras pessoas Então isso daí Já cria o que? Credibilidade Certo? Bora lá Pode tirar a produção Pode fechar Vai descendo Vai descendo Tô vendo o topo de bolo As caixinhas A parte do computador Vai descendo Topo de bolo A sua situação É a mesma situação De 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 Rafa Tá? É a mesma coisa Da Rafa O que é que você tem que fazer Seus personalizados São lindos 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 Tá? Você tem que trabalhar Com Movimentar Trabalha vídeo Tá faltando vídeo Olha esse daí Vídeo Mas aí é mais um É um vídeo? É É um vídeo Pega a caixa Assim ó Oi mamães Ó Pega aqui a caixa Olha mamãe Vou mostrar aqui pra vocês Ó Essa caixa É a caixa milk Que faz parte Do meu kit tal Tá? Esse kit é composto Por 30 peças Nesse vídeo Você não precisa nem falar valor Esse kit é composto Por 30 peças Olha que linda essa caixa Olha aqui a ornamentação Dessa caixa A decoração é assim É assada Entendeu? Fazendo aqui o vídeo Posta lá na sua rede social Posta no feed Posta nos stories Porque isso tudo vai ficar Precisa de um movimento Da voz Se não quer aparecer Sem problema Mas pelo menos Vocês falando Vocês mostrando Vocês pegando a caixa Compra bombom aí Vai na bomboniera E compra um pouquinho de bombom Oi mamãe Vou dar uma dica Do que você colocar Dentro dessa caixa milk Olha só Você abre a caixa Bota aqui o celular de frente Abre a caixa E pega aqui ó E vai botando as coisas Dentro da caixa ó Vai colocando Olha quanta coisa Cabe nessa caixa Aí você vai e fecha Olha só que linda Essa caixa Você vai e mostra Tá? Aí você pega Um outro modelo de caixa Que você trabalha Que é de um determinado kit Você faz a mesma coisa Certo? Sempre trabalhando Dessa forma Bora lá Criador de conteúdos digitais Personalizando sonhos Caixas personalizadas Sacola Cartão de visita Convite Topem muito mais E esses links Deixa eu dar uma olhadinha Nos links Que tem no perfil Tem aí TikTok e WhatsApp Ó Joyce A primeira coisa Que eu te aconselho A fazer nesses links aí É você mudar Essa ordem Tá? Muda a ordem Coloca o link Do WhatsApp Ali visto Primeiro Primeiro Porque o seu objetivo É fazer com que O seu cliente Ele vá Para o seu WhatsApp Para você fazer A venda para ele Não é isso? Esse não é o objetivo? Então ó Coloca o link Do WhatsApp Primeiro Depois você Embaixo Coloca o link Do seu TikTok Certo? Pode fechar a produção Deixa eu dar uma olhadinha Nos stories Certo? Não esqueçam Do filho mais velho Uma dica Certo? Pula Certo Segura aí Para dar uma olhadinha Me tornei uma giota E não sabia Arroba Paula Certo Lembre-se assim Sempre na rede social De vocês Vocês tem que postar Algo que seja Voltado para o trabalho De vocês A rede social Do trabalho Certo? Vocês tem que postar Algo que seja Voltado para o trabalho Tipo A primeira postagem Ali Que é a postagem Da mamãe Para dar atenção Ao filho mais velho Eu já tinha até visto Isso daí é bom Porque é uma dica Mas sempre trabalhando aí Voltado Para o seu trabalho Tá? Tem fotos aqui De bolinha Tem um álbum Deixa eu ver Quando foi essa postagem Essa última postagem Há seis semanas Não pode acontecer isso Seis semanas Seis semanas É muito tempo Tá? Você fez aquela postagem Não postou nada Relacionado a produtos E aí É Agora tem uma postagem Aqui no seu feed Que tem seis semanas Não O ideal de postagens É você fazer Pelo menos Duas a três postagens Na semana É o mínimo Porque o certo mesmo É você fazer Duas a três postagens No dia No seu feed Certo? Bora lá Deixa eu ver Essa segunda Que é um vídeo Capa caderno No Homem-Aranha Tá? Capa caderno Não Oi mamães Olha que top Aqui esse caderno Olha a capa desse caderno Você reformou o caderno Você confeccionou o caderno Você tem que passar isso Para a sua cliente Se você reformou Se você confeccionou E não esquecer Das hashtags Pode tirar a produção Capa de álbum Álbum de figurinha Certo Aí o ideal Desse vídeo É o que você fez Do álbum de figurinha Esse álbum de figurinha Foi a cliente Que mandou Para você Ou foi você Que fez Essa filmagem Vai descendo Trabalhar mais com vídeos Mostrar mais produção Tirar mais fotos de produtos Sempre colocar fotos e vidas De preferência mais vidas Porque vidas Chama mais atenção Tá? Eu misturo muito as coisas Isso Sobe aí Isso E os clientes Eles precisam entender O que é aqui Um exemplo Tem aqui Trabalho, stop É filhos e eu Filhos e eu Já sai daí Não pode misturar Não pode misturar O Instagram de trabalho Com Instagram pessoal Ou você posta Seu trabalho Ou você posta Sua vida pessoal Tá? Isso aí Não é bacana não É bom você postar Ali só o seu trabalho Tirar aí Os destaques De filhos E de eu De eu Você pode Fazer um destaque De você Contando um pouquinho Da sua história Em relação A papelaria personalizada Entendeu? Mas aí Fotos Sua Da sua família Isso não é Não é legal Você colocar Na sua rede social Não só É legal Em relação A sua vida pessoal Como em relação A proteção Também Da sua família Porque você não sabe Quem são aquelas pessoas Que estão entrando Em contato com você Tá? Então Vigiar muito Em relação a isso aí Até não saber Quem são essas pessoas Que estão entrando Em contato com você Certo?